Música Nesta quinta, 16 de fevereiro, o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes de Valores na Escolta Armada do Estado de São Paulo, o Sindiforte, completa 25 anos. A agência sindical ouviu o presidente da entidade, João Passos, que falou sobre a história de lutas da categoria. Hoje é um dia muito especial, porque o Sindiforte, que é o Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Transportes de Valores e Escolta Armada do Estado de São Paulo, completa 25 anos. Há 25 anos, portanto, é um quarto de século, veja como é que o tempo passa, hein? Eu estava na manhã de sábado, na Rua Mituto Mizumoto, na Liberdade, na Assembleia de Fundação da Entidade, e comigo estavam várias pessoas. Uma delas é o João Passos, que está aqui do meu lado. João Passos, 25 anos, um quarto de século, valeu a pena fundar o Sindicato do Carroforte, João? Franzinho, valeu sim. Valeu porque essa categoria, você lembra, era uma categoria que ganhava, ao mesmo piso, ganhava a vigilância patrimonial. E depois que nós desmembramos essa categoria da patrimonial, avançamos muito. Você vê que o piso do Carroforte hoje é um piso muito mais alto do que o piso da vigilância patrimonial. Então, para aí, muitas conquistas a mais do que isso, né? A gente conseguimos o risco de vida também, que não tinha o primeiro sindicato a conseguir o risco de vida no Brasil hoje, na época, e graças a Deus, a categoria eu acho que teve grandes avanços através da ajuda deles e do esforço que o sindicato também fez para organizar essa categoria, para ser forte do jeito que é hoje. Hoje, anos depois, o sindicato passou a representar também os trabalhadores de Escolta Armada, que era um segmento muito mais desorganizado e onde as condições de trabalho eram muito piores. Em que ano o sindicato passou a representar a Escolta Armada e que avanços a diretoria obteve nesse período? A Escolta Armada foi outra luta também. A gente... Eles também eram da área da segurança, da vigilância patrimonial, e a gente pediu também o desmembramento dessa categoria para vir junto com o carro forte, porque é o mesmo serviço que faz o transporte de valores e transporta também, transporta cargas e as cargas são valiosas também. E o mesmo risco que corre o pessoal do carro forte, corta também o pessoal da Escolta Armada. Então, por isso, pedimos o desmembramento dessa categoria, conseguimos em Brasília, e a partir do ano de 2000, nós passamos a representar essa categoria também. Ela teve grandes avanços também, também não tinha os 30% também, aonde que um ano após nós fizemos uma greve, que você lembra disso, na primeira greve foi que para julgamento, e no julgamento nós conseguimos 15% de risco de vida, mas naquela época. Então, não tinha nada quando estava junto lá com a patrimonial. E depois daquela época, nós passamos a ter os 30% também para o setor de Escolta Armada. Fora os benefícios que teve, salário mais alto do que a patrimonial, tique, refeição, convênio médico melhor, tudo o que eles não tinham na patrimonial, eles passaram a ter aqui no sindicato de carro forte.